O que que adianta ser um viking brabo se eu não consigo colocar a Triple Yoru na minha conta principal? A Triple Yoru hoje vai ser colocada lá na minha conta principal através do trade. Depois te dou o teu cachê em ração, kirinha. Estamos aqui entrando na conta que possui a Triple Yoru, a única conta brasileira. O que que adianta eu ter um corte viking baixado se eu não tenho a Triple Yoru? Não faz sentido algum. Aproveita e comenta aí se você gostou do corte viking baixado do Papi Clash. Triple Yoru. Ai, ai, ai. Triple Yoru na nossa conta principal. Já pensou que coisa linda que seria? Pra trocar a Triple Yoru comigo mesmo, eu preciso entrar na minha conta. Estou aqui com a Triple Yoru entrando na minha conta principal. Ai, ai, que momento histórico. Finalmente eu vou ter a Triple Yoru. Finalmente. Eu sempre gosto de abrir aqui o item e ver, ó. Olha só, coisa linda. Coisa maravilhosa. Coisa no estilo Clarobem. Ah, caramba, galera. Acabei de ver aqui que eu estou no mundo 2, na minha conta principal. Estou lá no mundo 2. É muito fácil. É só eu levar essa conta aqui da Triple Yoru aqui pro mundo 2. Me falaram que dá pra colocar a Triple Yoru na trade. Não pode ser, não tem como trocar item. Mas a gente vai tentar, né? Olha quem tá on. Luan Clash War. Eu mesmo. E eu tô lá no café. Cadê eu mesmo? Oi, eu mesmo. Tudo bem com você? Eu mesmo. Tudo tranquilinho? Eu mesmo. Agora eu tenho que levar o meu eu pra sentar. Vamos lá sentar no 3. E vamos nessa. Trocar a Triple Yoru. Ela não vai estar aparecendo aqui. Ela não vai estar aparecendo aqui. Não pode ser! Ela tá aparecendo aqui! Caraca, velho! Eu vou até enviar, tipo, a melhor fruta, né? Cara, eu tô bugado. Eu tô trocando a Triple Yoru. Vamos dar pra ele uma Dragon. Não, a Dragon... É, pode ser uma Dragon pela Triple Yoru. Será que tá valendo a pena? Aceitei. Não acredito! Olha isso! Eu troquei! Eu não acredito! A Triple Yoru saiu daqui! Cara, a Triple Yoru tá no meu celular. Eu quero entrar na minha conta, velho. Duvido, duvido. Ah, não é possível. Eu duvido. Não pode ser verdade. Eu até acreditava se não fosse impossível isso. Pois é, né? Então, eu tô aqui na conta do Triple Yoru aqui. Vocês estão vendo o nome? Leonardo? Eu tô vendo, capitão. Eu tô vendo. Agora eu vou entrar na minha conta principal aqui, tá? Fechou. Aí vocês vão ver. Eu vou quitar aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tô ali na cadeira, né? Certo. Vou quitar. Pera aí. Beleza. Vou quitar aqui do meu celular. Depois eu devolvo pra ele na trade, né? Ó, quitou, quitou. Agora, eu vou entrar aqui no PC, na minha conta. Ah, vocês não vão acreditar. Quem aí tá empolgado pra ver a Triple Yoru no Clash? Já demorou. Cadê? Já tá demorando, já. Eu tô entrando, eu tô entrando na QSpeak. Já começa a ver quem tá um no server. Já começa a ver, ó. Luan Clash War na QSpeakzão de cria. Tá vendo aí? Tu. Pirata! Ah, mentira. Mentira. Ah, não pode ser. É nada. É mula. É mula. É mula. É nada. Duvido, duvido, capitão. Duvido, duvido, sai cera. Recalcado. Recalque. É nada. Não pode ser verdade. Eu que entendo tudo do jogo, não sabia que tinha como colocar a Triple Yoru na trade. Então, Cat, as coisas mudou, tá ligado? Tu não sabia disso porque tu nunca entrou numa conta que tem Triple Yoru. Nossa, capitão. Vamos girar uma frutinha e eu quero fazer alguns testes. T-Rex! Peguei T-Rex! Mentira. Dá, dá. Toma um presentinho também, capitão. Eita, hoje é só dia da sorte, hein? É só dia da sorte, família. Se tu não dá, me dá licença. É Triple Yoru. Triple Yoru já chegou dando sorte. Vocês estão vendo que eu tô com o nome Luan Clash War, né? Sim. Então, é óbvio que eu não consegui colocar na minha conta, cara. Isso aqui é uma trollada, que eu tô trollando vocês. Mas a gente pode trollar a galera do servidor público. Sim. Massa. E ainda testar o poder da Triple Yoru com uma Yoru normal. Primeiro a gente vai testar aqui, ó. Nessa conta aqui do Leonardo, que ele deixou eu colocar o nome Luan Clash War pra fazer a trollada. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Se não fosse vocês, eu não teria o canal. E se não fosse o canal, eu não teria a Triple Yoru. Obrigado, Triple Yoru. Obrigado, você é linda. Você é maravilhosa. Você é o estilo Clarobem. Eu peguei uma fruta insana pra ele aqui, ó. Ele não tinha... Ah, ele tinha uma T-Rex, mas ele não tinha nenhuma Blizzard, hein? Eu vou dar um dano no Cat e o Cat vai dar um dano em mim. O Cat tá com a Yoru dele na V3. E eu também, com a minha Triple Yoru na V3. Vamos lá, Cat. A gente vai jogar o desafio de cada um dar um hit. Quem quer começar? Tu quer começar, Cat? E até o fim, vamos ver quem que vai se eliminar primeiro. Lembrando que o Cat também tem 30 milhões de bounty. Tá preparado, Cat? Pô, capitã. E a minha Yoru tá com strong grip. Tá mesmo? Tá mesmo? Tá. Nossa, tirou quantos? 861. Tadinho dele. Tirou 2k e 100. Aqui é Triple, né? Toma. Vou adorar jogar esse jogo contigo, Cat. Toma. Antes da Yoru normal, quando você segura, fica assim, ó. Quando você segura. E quando você segura da Triple Yoru, como será que fica? Cat, vamos pro nosso jogo. Não tira minhas ideias. Ai, tu vai usar a raça anjo. Ele tá trapaceando. Mesmo trapaceando, ó. Eu eliminei ele, me transformando em V4. Olha isso, olha isso. Insanidade, que cena maravilhosa. Já vai printando aí, pessoal, ó. Já vai printando, compartilhando no grupo. No grupo da tripulação. Papi Clash tá com a Triple Yoru. Vai segurando. Vamos lá, vamos ver, ó. Segura o teu X, Cat, pra gente comparar. Ó, fica assim. Fica baixado. Agora eu vou segurar o X. Fica igual, na verdade. Só que fica mostrando as três espadas, né? Olha só que insano. Vou acertar no mate. No frog, no frog. Fica parado, frog. Toma. Toma, frog. 4K, tirou. Tá maluco. Tá maluco. Tá com ponto em espada, capitão? É claro, né? Eu tenho a Triple Yoru. Nunca mais vou tirar os pontos da espada. Esse item é muito, muito valioso, galera. Vamos ver agora a quantidade de dano que tira na skill, comparando eu e o Cat. Vai, Cat, me dá a skill X e vê quanto tira. A skill X tira 1.520. Agora eu vou fazer a skill X em ti, beleza? Beleza. Nossa. Tirou 3.900. Tá maluco. E agora a Z? 730. Agora eu, a Z. Tira 1.900. Triple Yoru é muito, muito insana. Vamos entrar em servidor público pra ver a reação da galera vendo o Triple Yoru? Bora. Eu já chamei um youtuber amigo meu pra ele ver eu com a Triple Yoru. Vamos ver a reação de um youtuber. Será que ele vai ficar feliz por mim? Eu quero caçar Bounty. Olha só, vamos ver a reação da galera, ó. Eu tenho a Triple Yoru, bebê. Triple Yoru. Triple Yoru. Ó, Trading Blizzard. Eu tenho a Triple Yoru. Será que alguém vai falar alguma coisa? Ó, já começaram a me notar, hein? Já começaram a me notar aqui. O Cat entrou. Será que alguém vai falar alguma coisa? Let me kill you. Vem aqui fora, então. Vem aqui fora. Eu já vou até equipar a Buda, que vai ser o Buda clicker mais insano da história. Vem, vem. Vamos pra outro servidor público. Ninguém gostou de ver a Triple Yoru aqui. Parece que são todos uns recalcados. Parece que não estão aí pro nosso progresso, pô. Ó o Lula e a Janja e a prima. Parece que a gente tá no mesmo server, Cat. Eu nem consegui entrar, tá lotado. Golemzito. Ó, o que ele tá falando? Luan, sou seu fã. Eita! Será que ele reconheceu? Ah, é o Cat, pô. É irmão do Cat, capitão. É o Cat. Não é tu mesmo, Cat? Não. Mais um, ó. Sou seu fã, Gabriel. Coisa boa! Papi Clash e os seus fãs. Olha só, sim. Galera até falando aqui, ó. Jogo da velha, jogo da velha. Ele foi mutado. O que ele falou, hein? Tá em choque. Capitão, esse Lula falou que ele tem uma espada muito melhor que a tua, capitão. Olha. Ele falou isso mesmo? Eu tenho uma melhor. A Mini Yoru. Ele tá mostrando. Com a Triple Yoru dá pra fazer 50 dessas. Pois é. Tá fazendo vídeo, Luan? Sim. Não é tu mesmo? Não. Vamos pro Mundo 3? Bora. Leva nós aí de portal. Mundo 3. No Mundo 2, parece que não tem ninguém dando muita bola pra Triple Yoru. Mundo 3. Vamos pra moção da tartaruga, Cat? Sim, capitão. Será que tem alguém aqui? Ó, Triple Yoru. Tá vendo? Tá vendo a Triple Yoru? Hoje parece que ninguém tá gostando de ver a Triple Yoru, né? Me conta, se você visse alguém utilizando a Triple Yoru num servidor público, você tiraria um print? Alguém tem portal? Vou sentar pra ajudar ele. Hoje é o dia de sorte dele. Ah, é uma Rumble. Ele tá me escamando, mate. Tá valendo. Então eu vou aceitar. Ah, é Lampago Vale, tem mais que é portal. 200 mil a mais. Ah, ele quer aceitar ou não? Ele queria portal. Tem mais alguma coisa de bom? Ah, não quero mais trocar também. Descamador. Alguém reconheceu nós, ó. Tá p***. Lucan, Cat e Mate. Tem mais alguma coisa de bom? Mano, mano. Tão gravando vídeo? Olha, minha Triple Yoru. Ídolo meu. Quatro ídolos meus. Que querido, que querido. Agora o cara quer portal, né? Olha aí, ó. Me dá essa portal aí. Agora não vou mais trocar. Não vou mais. Tô desumilde. Luan Clash, tamo junto. Galera, não tá entendendo nada. É Triple Yoru nas costas. A Triple Yoru faz um furdúncio, mas parece que o Clash War tá fazendo mais furdúncio que a Triple Yoru, não é mesmo, Cat? É, capitão. E a galera não tá falando da Triple Yoru? Só tá falando do Clash? Pois é, né? Deixa alguém vir aqui pra fora que eles vão ver. Vé, eles doidinhos pra sair da zona segura, ó. Vem, vem. Vem, que os Triple Yoru tão insano. Vem, vem, vem. Ninguém quer sair do castelo, é? Triple Yoru tá como? Tudo uns medrosos. Ó. Bom, é Triple Yoru. É três riscos. E é hematizada. De boa. Consegue entrar no meu servidor, Royale. Quero te mostrar uma coisinha, Royale. Agora? Tô entrando aí, Luan. É uma coisinha que tu não tá acostumado a ver todo dia, Royale. Meu amigo, eu já fico ansioso, cara. Tu é o primeiro youtuber, Royale, que eu vou mostrar, entendeu? Tá meio assim, meio oculto, porque eu coloquei esse item na minha conta hoje. Caraca, cara. Então é pra eu me sentir honrado. Ah, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Me manda o link do servidor que eu entro agora. Vamos lá. Tô com o portal. Onde vocês estão? Mansão da Tartaruga. Ó, pessoal, o Royale entrou no server. Ele é burguês, tá com a portal permanente. Chegou, Royale? Acabei de chegar. Ah, tô tendo uma reuniãozinha privada aqui? Não, não. Eu te chamei, pô. Tu foi chamado pra essa reuniãozinha privada. Então, tá anotando algum item em mim? Cara, tô anotando em você que você tá anão. Tá minúsculo. Isso, isso. Esse é pra me esquivar no PVP, demorou? Esquivador. Esquivadeiro. Claramente, você tá com o casaco do Barba Negra. Sim, mas olha só. Repara só. Eu não mostrei pra ninguém ainda, mas olha aí, ó. Que isso, cara? Que que? Isso, é a primeira vez na minha vida que eu vejo algo assim na minha frente. Triple Yoru. Mano, eu tô me sentindo muito honrado. Porque, cara, é aquela coisa. É aquele tipo de coisa que você só vê em vídeo no YouTube e fala, ah, nunca vou ver uma dessa na minha vida. Nunca vou encostar em uma. E agora você tá com uma na minha frente, cara. Vem aqui que eu dou até um dano em... Ela tá em chamas. Nossa. Venha, venha. Venha. Me dá uma irritada aí. Vamos jogar um jogo, Royale? Bora. O jogo é, eu te dou um hit, tu me dá um hit. Eu te dou um hit, tu me dá um hit. E quem for eliminado, foi eliminado. Fechou, pode ser. Vambora. Vamos lá. Tu pode ir... Nossa. Eu tô com três e ouro. Já vou dizendo, hein? Eu tô com um e ouro, cara. Tô esperando a pedrada. Eu deixo tu começar, Royale. Pode até dar dois. Tá bom. Tem que ser de espada? Pode ser com um estilo de luta também. Tá bom. Posso começar? Pode. Vamos lá. Se você conhece bem meu estilo de luta, você sabe que posição é essa que minha mãozinha está e qual estilo de luta é esse. Então, tome isso aqui, meu parceiro. Uma drenada no sangue. Então tá, tu quer usar skill, eu só vou usar click, tá? 3K. Que? Nossa, olha isso. Eu só vou usar click. Eu só vou dar o click, tá bom? Vai, vai. Ó. 1.700. Tá tirando 3K de dano, Royale. Toma. Quase 3K. Nossa, 3K de dano. Toma. Nossa, Luan, que isso, cara. Esse jogo é da hora. Eu só tô precisando clicar. Por isso que eu digo, o PVP não precisa saber tanta coisa. É só o click, demorou? Olha só. Eu tô vendo, cara. Parece aquela competição de tapa que a galera fica andando na caia. Ah, então tu quer isso, então, é? Toma. Esse aqui foi uma skill fraca. Vai, vai. Bate. Caraca, o Royale vai ganhar, hein? Eu vou ganhar a competição, cara. Vamos lá. Ai, meu Deus. Vai, Royale, vai. Não espera se rilar, não. Ai, tu fica querendo se rilar com isso, é? Vai, Royale. Não vai dar pra mim, não vai dar pra mim. Não vai dar pra mim. Não vai dar pra mim. Ele vai ganhar, velho. Não vai dar pro nosso. Eu vou ganhar. Vai, Royale, vai. Ele vai ganhar. Ah, não vai dar pra mim, cara. Foi de base. V4. Deixa eu pegar minha V4, por favor. Ai, que coisa linda. Com a V4, mano. Nossa senhora, meu amigo Charlie Brownlee. Eu não consigo mensurar o poder dessa espada, cara. É muito forte. Ela é bem forte mesmo. Então, eu passei pra ela pra minha conta no trade, Royale. Eu percebi, cara. Inclusive, eu queria te agradecer por eu ser o primeiro youtuber a estar vendo isso aí. Isso aí é segredo nosso, tá? Segredo nosso. E só em quem a gente confia, a gente pode falar. Só pros inscritos. Obrigado. A galera aí que tá acompanhando, vocês tão vendo isso aí, né? Que absurdo. É, pessoal. Não comentem muito isso, tá? Porque esse item aqui, ele choca. Ele choca qualquer um. Um daninho aqui no mate, ó. Toma, mate. Toma, toma, toma. Coitado do mate, cara. Olha. E usa a skill dela normal. A skill dela, o X, que saiu o negócio arrajadona lá. É, mas falando sério, tu já tinha visto alguma triple Yoru dentro do jogo, Royale? Nunca, nunca tinha visto, nunca tinha visto. Tipo assim, no mesmo, dentro do jogo, assim, na tua frente, assim? Nunca, é a primeira vez. Eu tô chocado. Então, leva aí a rajada, rajada tripla. Nossa, que absurdo, cara. Nem se compara com essa porcaria aqui da Yoru normal. O dano que tirou de mim, que isso? As duas skills tirou 10k com V4. Nossa, cara. É, ela é muito forte mesmo. Pessoal, essa foi a primeira reação do meu amigo Royale. Ele quase desmaiou, né? Todo mundo viu. Comenta quem que vocês querem ver desmaiando, que o Papi Clash vai chamar um por um. E vai postar, ó, lá pra frente, ó. Pra ninguém ver, porque os boatos se espalham muito rápido. Papi Clash, youtuber insano com o Triple Yoru? Olha isso. Olha que coisa mais linda. Porque todo mundo tá acostumado a ver Triple Katana. Mas Triple Yoru em chamas, não é todo dia, né? Valeu, meu amigo Royale. Imagina, Luan. Valeu você por ter me mostrado isso aí, cara. É uma honra estar na frente de uma Triple Yoru. E só a última pergunta. Tu acha mais ela da hora nas costas ou segurando ela? Ah, segurando ela fica muito insana. Porque ativa o fogo e uma segura na boca ainda, cara. Igual o Zoro. Nossa, fica muito insano. Comenta se você também pensa igual o Royale. E falou, galera. Eu prefiro atrás, porque, tipo assim, três espadona atrás, o cara não vai nem aceitar o PVP, ó. Não aceita? Não, não aceita. Com três espadas, Royale. Acho que três espadas atrás de Tito não iria aceitar, hein, Royale. Nunca que eu aceitei espada atrás, jamais. Ele não iria aceitar, pessoal. Ele ia peidar na farofa e ia correr desse X1. Falou, cara. Não aceita, isso mesmo. Legenda Adriana Zanotto